Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha as lindezas do trabalho das nossas amigas artesãs, cada trabalho mais lindo que o outro. Esse é o modelo Nanda, tá? Passo a passo aqui do meu canal e tem também um modelinho retangular aqui, tá? Das fotinhas aqui que vocês estão vendo, algumas meninas fizeram, que é o tapete Juliana lá do canal da Mildeia Artesanato. Então esses dois trabalhinhos tem passo a passo, tá? Pra vocês confeccionar e foi o nosso desafio da última quinzena agora aqui de novembro, tá? Parabéns a todas que participaram e já tem desafio novo lá no nosso grupo. E você, quer participar? Me chama pelo Instagram, Jussales Atelier. Vai ser um prazer colocar você lá no nosso grupo pra estar participando junto com a gente, tá bom? Então, meus amores, gratidão a todas vocês que fizeram esses lindos trabalhos. Estão todas de parabéns, cada um mais lindo que o outro. Beijo grande e até o próximo desafio. Tchau!